Muito bem, vamos terminar os nossos trabalhos que começaram esta manhã cedo e nesta sessão final estava previsto que estivesse o Sr. Secretário de Estado, mas por razões de última hora ele não pôde estar presente e dialogou na presença do Sr. Diretor-Geral, o Sr. Paulo Correia. Isto permite-me, se quiserem, fazer uma metáfora daquilo que tem sido o nosso trabalho há mais de dois anos. É que o Sr. Paulo Correia tem sido sempre o nosso interlocutor, aquilo que está presente desde o início. No início nós estávamos na chamada Comissão Jurídica, o Sr. Paulo Correia estava na chamada Comissão Técnica e, portanto, estávamos em lados opostos, mas fomos sempre dialogando ao longo de todo o procedimento. Depois houve aquele período de mudança governamental em que a Comissão continuou a trabalhar, embora sem saber quais seriam os resultados futuros desse seu amor. E depois o Sr. Paulo Correia apareceu como Diretor-Geral. E nessa qualidade, aliás, mesmo antes dessa qualidade, ele participou em algumas das nossas reuniões e tivemos sempre com ele discussões muito frutíferas. Nem sempre estivemos de acordo, ou muitas vezes mesmo em que tivemos grandes discussões, mas tivemos sempre uma base de diálogo e esse diálogo e essa continuidade foi importante para o trabalho que está em cima da mesa. E, de alguma maneira, o Sr. Paulo Correia, enfim, enquanto agora Diretor-Geral, também depois assumiu um papel de coordenação no quadro da elaboração dos diplomas que nós temos estado a discutir. E, portanto, o facto de hoje, aqui nesta discussão, chegarmos a uma sessão de encerramento e termos o Sr. Paulo Correia em representação do Sr. Secretário de Estado, é uma metáfora de tudo aquilo que se passou nestes dois anos e meio ou três anos e meio, em que realmente foi sempre o nosso introductor. Estamos a chegar ao fim e estivemos a discutir tudo. E é essa a nossa postura enquanto universitários, e é esse o papel da Faculdade de Direito da Sociedade de Osboa. Não estamos aqui para fazer política, não estamos aqui para tomar posições em termos ideológicos, nós estamos aqui para, enquanto universidade, numa lógica plural e no quadro da diversidade, discutir tudo e discutir tudo de forma crítica. Esse foi, desde o início, o objetivo da Comissão Dita Juídica, começou a trabalhar há mais de dois anos, era um grupo muito diversificado de pessoas, quer em termos de formação base, quer mesmo em termos ideológicos, mas o que é facto é que, enquanto universitários, o nosso trabalho foi sendo realizado e foi progredindo, e curiosamente estabeleceram-se laços de cumplicidade e de amizade entre as pessoas, o que é sempre importante verificar. E mesmo que depois o resultado final seja diferente daquilo que a Comissão inicialmente produziu, e mesmo que possamos aumentar esse resultado, o que é facto é que há sempre algo que fica, algo que vale a pena, apesar de tudo o que se passou no quadro deste procedimento. E, portanto, também para dar uma feição otimista, enquanto um dos intervenientes neste procedimento, eu diria que valeu a pena, independentemente dos resultados, procurar estabelecer regras em matéria de bases do ordenamento do território, em matéria de sol, começou por ser a nossa primeira missão, depois em matéria de ordenamento do território e do urbanismo, e, enquanto universidade, vale sempre a pena discutir, e estaremos sempre prontos para estas discussões, quer elas venham do Governo, do Parlamento, da Sociedade Civil, o nosso objetivo, enquanto universidade, é exercer essa função crítica, e é para isso que aqui estamos. Eu, talvez, daria a palavra ao Sr. Secretário de Estado no final, mas, Sr. Diretor-Geral, em representação do Sr. Secretário de Estado, peço desculpa, talvez possamos primeiro ouvir os relatos das sessões de hoje, nós resolvemos, para, afim, de alguma maneira, fazer com que esta sessão conclusiva pudesse trazer alguns frutos, pedimos a três pessoas para se ocuparem de nos trazer algumas das coisas que foram discutidas nos três painéis que ocorreram esta tarde. E, portanto, o Dr. Jorge Passau foi o primeiro, esteve na sessão desta manhã, e, portanto, eu dou a palavra, tendo o maior gosto em ouvir. Muito obrigado, Sr. Vasco Pereira da Silva. Antes de mais, cumprimentar todos os presentes, e, claro, os que me acompanham aqui na mesa, e os colegas relatores, obviamente. Apesar do tempo, penso que seja curto, um agradecimento ao Sr. Vasco Pereira da Silva pelo convite, e ao Sr. João Miranda, para estar aqui presente e fazer este relato. Obviamente não se afigura fácil, tendo em conta a riqueza e a profundidade do debate que tivemos na manhã, penso que praticamente todos tivemos a oportunidade de assistir, e, apesar de dificuldade, vou tentar fazer um resumo ou uma síntese conclusiva daquilo que foi dito aqui. Desde logo, o primeiro elemento, que me parece fulcral frisar, não é tanto uma questão de conteúdo do diploma, mas sim de metodologia de trabalho. Ou seja, uma das principais críticas, obviamente, construtiva, foi uma crítica com a metodologia de trabalho em relação àquilo que é uma apresentação de um anteprojeto, e aquilo que é a apresentação de uma proposta de lei. Ou seja, parece-me que se concluiu, de alguma forma, que uma proposta de lei só se poderá basear no anteprojeto, se houver uma concordância com praticamente todos os pontos que constituem esse anteprojeto, sob pena da coerência e da sistematização dogmática que está presente no anteprojeto, não ter consequência no projeto, na proposta de lei. E se a proposta de lei apenas aproveita parcialmente aquilo que faz parte do anteprojeto, depois podemos, ou caímos no risco de ter uma proposta de lei que não recolhe de forma coerente todos esses elementos que constavam do anteprojeto. Para além, à parte deste elemento de metodologia de trabalho e não tanto de conteúdo jurídico, passa então a um conjunto de conclusões em relação ao conteúdo da lei de bases, sendo que as primeiras conclusões foram essencialmente respeitantes ao direito de propriedade. Desde logo a primeira, o facto de já não estar presente na proposta de lei, ao contrário do anteprojeto, de uma referência clara à natureza social, ou seja, aos limites sociais do direito de propriedade e a importância que teria essa referência numa lei de bases da política dos solos, não só por ser unânime na doutrina da jurisprudência e noutros setores que não necessariamente jurídicos, esse limite social ou essa componente social do direito de propriedade, mas também por ser uma oportunidade para que o legislador consagre e fizesse referência expressa a esse respeito pela função social do direito de propriedade. Por outro lado, outros elementos, ou um dos elementos frisados, disse diretamente respeito a uma preocupação com o dever de uso do bem imóvel, ou seja, expressou-se aqui a preocupação de que esta proposta de lei ao incluir um dever de uso do bem, do bem imóvel neste caso, pode gerar algum problema do ponto de vista das consequências desse dever de uso, nomeadamente no que respeita à extinção do direito de propriedade e até que ponto esta lei de bases depois não poderá levar a que diplomas complementares associem ao dever de uso e ao não uso a extinção do direito de propriedade. Por outro lado, o anteprojeto também incluía uma referência à renúncia ao direito de propriedade sobre bens imóveis e, curiosamente, depois a proposta de lei não recupera ou não aplica esse direito de renúncia. Novamente aqui, o legislador tinha oportunidade de o fazer, até porque a doutrina nos últimos anos tem vindo a ser praticamente unânime no sentido de que deve existir um direito de renúncia ao próprio direito de propriedade sobre bens imóveis e, no entanto, parece, pelo menos neste ponto, que o legislador não irá aproveitar esta oportunidade. Por outro lado, no que respeita à aquisição sucessiva das faculdades urbanísticas, veja-se que agora a proposta de lei, ao contrário do que do que parecia necessário, apenas acaba por enunciar. Ou seja, enuncia no artigo 15º aquilo que será uma aquisição sucessiva das faculdades urbanísticas, mas depois não retira algo que parece as consequências necessárias e essa foi, obviamente, uma das conclusões daquilo que vimos na parte da manhã. Ou seja, a formação progressiva do direito e a relação entre as diferentes faculdades urbanísticas e o momento a partir do qual o direito se torna um direito patrimonial, na verdade, esta proposta de lei não adopta de forma plena esta solução e apenas enuncia esta aquisição sucessiva das faculdades urbanísticas e talvez, apesar de ser uma lei de bases, esta seria um elemento fulcral e então fizesse sentido, e esta foi uma das conclusões da manhã, que a lei de bases não apenas fizesse referência a esta aquisição sucessiva, mas fosse um pouco para além dessa mera enunciação. Por outro lado, quanto em matéria de expropriações, também chegámos à conclusão, ou chegou o painel à conclusão, de que, obviamente, o parâmetro indenizatório em matéria de expropriações, ao não estar referido na lei de bases, poderá ser uma pecha evidente nesta proposta de lei. Esta remissão para os diplomas complementares, feita nomeadamente pelo artigo 4º nº 3, pelo artigo 15º nº 2, em parte, faz com que uma questão estruturante, que é a questão do parâmetro indenizatório em matéria de expropriações, não faça neste momento ou não fará parte, ao que parece, da lei de base ou da proposta que agora temos em mãos. E este foi um elemento, obviamente, vincado na parte da manhã, no primeiro painel, que uma questão estruturante como o parâmetro indenizatório, ao que parece, então não fará parte da proposta de lei. Esta é, obviamente, mais uma crítica construtiva que se retirou no primeiro painel. Por outro lado, na questão dos patrimónios públicos de solo, bem como na Bolsa Nacional de Terras, chegou-se também a uma conclusão, é que em relação à Bolsa Nacional de Terras, o diploma faz uma breve referência em matéria de arrendamento forçado e talvez se exigisse alguma parte da lei de bases ser dedicada a regular esta Bolsa Nacional de Terras ou pelo menos fizesse referência. Claro que já temos diploma autónomo, diploma bastante recente, 2012, mas a mera remissão parece ser insuficiente para aquilo que é uma lei de bases e talvez, e essa foi uma das conclusões da parte da manhã, que esta remissão parece ser então insuficiente. Por outro lado, de forma mais, se calhar, se me é permitido, mais gravosa, diz respeito à ausência total de referência aos patrimónios públicos de solo, ou seja, a Bolsa Nacional de Terras apenas se aplica ou apenas faz referência a terras com aptidão agrícola, florestal e claro que os patrimónios públicos de solo teriam outra abrangência e a ausência total de regulamentação nesta matéria ou a lei de base não fazer qualquer referência aos patrimónios públicos de solo poderá ser também uma pecha e foi uma das pechas identificadas no primeiro painel. Por outro lado, outras das questões centrais diz-se a respeito à distinção entre solo rústico e solo urbano. Chegou-se naturalmente à conclusão que afinal a definição de solo urbano inclui também então o solo urbanizável até pelo conceito e pela definição que está presente na lei de bases mas mais do que esta referência ao solo urbanizável parece que o principal problema será não tanto a manutenção desse conceito ou parcialmente desse conceito mas sim o facto de não se aproveitar a lei de bases para limitar a valorização ou seja deixa-se para diploma complementar a possibilidade que estaria ou que esta lei de bases teria de limitar a valorização em função da expectativa e este limite da valorização em função da expectativa apesar de ser uma preocupação não parece ser uma preocupação da proposta de lei de bases. avançando em matéria de também novamente algum déficit desta lei de bases em matéria de solo rústico ou seja olhando para a lei de bases em termos percentuais não fizemos contas poderemos eventualmente fazer no futuro mas em termos de porcentagem rapidamente chegamos à conclusão de que a maior parte da lei de bases não se dedica sim ao tratamento do solo urbano e não e uma porcentagem ínfima no que respeita ao solo rústico e agora neste último painel e até por intervenção da audiência chegou-se também a essa conclusão em matéria ambiental também por intervenção ainda que na altura enquanto morador do professor Vasco Pereira da Silva mas é algo que está patente nesta lei de bases é que os princípios ou os princípios em matéria de direito do ambiente e a referência ao solo como recurso natural e associando esse solo enquanto recurso natural aos princípios em matéria do ambiente desapareceram pura e simplesmente da lei de bases e de forma incompreensível chegou-se à conclusão e chegou a mesa à conclusão que não fará sentido esta supressão e talvez se exigisse a sua manutenção em matéria de registro e cadastro chegou-se a uma conclusão em matéria de imprecisão terminológica ou seja o próprio artigo 76 da proposta de lei não adota uma distinção clara entre cadastro respeitante a descrição e registro perdão cadastro respeitante a descrição sim e registro respeitante a inscrição e talvez este fosse uma imprecisão terminológica que agora se poderá resolver ainda em matéria de apreciação em especialidade visto que a proposta de lei já foi aprovada na generalidade também em matéria de registro falou-se nomeadamente o doutor André Salgado Matos quanto à integração do domínio público no registro eu não sei se me é permitido até porque o tempo é escasso mas a mim parece muito complicado e tenho algumas reservas em relação a esta possibilidade nomeadamente porque o critério central da dominalidade pública não é tanto a lei mas sim a afetação e a afetação terá como base por um lado um ato administrativo ou poderá ter pode ser feita de forma implícita por regulamento administrativo ou então ter como base o conceito de afetação fáctica e por isso parece ser difícil que os bens de domínio público ou pelo menos na sua totalidade se proceda ao seu registro na medida em que o conceito central ou o critério da dominalidade pública será a afetação e obviamente que não é possível limitar por registro esta dinâmica associada ao domínio público por afetação por fim um último apontamento em relação à preocupação por uma ausência de norma respeitante à indenização por sacrifício até porque desapareceu da proposta de lei e eliminou-se a referência à indenização por sacrifício em relação a outras realidades jurídicas que não as faculdades urbanísticas e a ausência desta referência poderá ser preocupante no futuro e penso que também poderá ser o elemento ainda a ser ponderado antes de uma eventual entrada em vigor da lei que por enquanto ainda é proposta para além destas críticas construtivas obviamente que nem tudo foi negativo e as apreciações não foram necessariamente todas negativas obviamente que independentemente destas conclusões é necessária e é permente a entrada em vigor de uma nova lei de bases da política do sol até porque o decreto de lei de 784 barra 76 já não se encontra atualizado inclusive a face aos seus diplomas complementares e por isso apenas penso que uma das conclusões essenciais será de que esta lei de bases ou aquilo que se ainda poderá fazer em termos de conteúdo nesta lei de bases é de que esta não se tenha que se adaptar no futuro aos diplomas complementares mas que tenham que ser os diplomas complementares a adaptar-se no futuro a esta lei de bases muito obrigado eu dou então a palavra ao Sr. Dr. Tiago Serrão para relatar a segunda sessão muito boa noite a todos eu dou por inteiramente reposidas as palavras de saudação preferidas pelo Dr. Jorge Passão e quero deixar também publicamente expresso o meu agradecimento por este simpático convite ao professor Váspera da Silva e ao professor João Miranda o meu relato chamemos-se assim centrar-se-á sobre o objeto temático da segunda mesa redonda que como todos estarão recordados incidiu sobre a programação e planeamento territorial no contexto da referida mesa foi travado um aceso e muito interessante debate jurídico em torno de diversas questões cujas principais conclusões importa reter no imediato num ou noutro ponto apesar da economia de tempo a que estamos sujeitos não deixaremos de expressar a nossa opinião pessoal sobre as mesmas o meu relato centrar-se-á assim em cinco questões principais a saber há ou não uma necessidade premente de alteração da atual lei de bases primeira questão a distinção entre programação e planeamento será feliz segunda questão a passagem dos planos especiais a programas especiais e a retirada de eficácia plurissubjetiva é de saudar terceira questão justifica-se a existência de um plano diretor intermunicipal abrangendo dois ou mais municípios contíguos e dispensando a elaboração de planos diretores municipais substituindo-os quarta questão acompanha a imposição de sanções aos municípios que não atualizarem os respectivos planos em virtude da superveniência de programas territoriais de âmbito nacional ou regional serão essas medidas inconstitucionais quinta questão quanto à primeira questão enunciada houve houve um consenso bastante generalizado ao nível dos oradores portanto perante a questão de saber só ou não uma necessidade de premente da alteração da atual lei de bases a resposta foi negativa há no fundo dúvidas quanto à necessidade desta proposta de lei mas há sobretudo dúvidas e eu acrescentaria dúvidas fundadas quanto à extensão da reforma que temos em cima da mesa pareceu-me muito claro ao nível dos oradores a existência de uma linha crítica expressa nos seguintes termos o nosso sistema em matéria de tipologia de instrumentos de gestão territorial não precisa de alterações bem ao invés foi acentuado pelos diversos oradores a necessidade de ser preservado o valor da estabilidade e a urgência de introdução de um conjunto de correções mas de índole puramente administrativa ou seja de alterações de correções ao nível daquilo que podemos chamar o agir administrativo é aqui que no fundo há muito a fazer em suma numa formação lapidar diria que para os oradores do segundo painel a lei de bases não precisava de ser revista nos exatos termos na exata extensão que nos é apresentada na proposta de lei em exame constatando-se inclusivamente pelo menos quanto algumas soluções algum experimentalismo jurídico que se evidencia a todos os títulos indesejável quanto à segunda questão portanto a questão relativa à distinção entre programação e planeamento houve uma divisão clara entre os diversos oradores a mestre Sofia Galvão adotou uma posição capelidaria de minoritária e todos os demais oradores adotaram uma posição diversa dito de modo claro para a mestre Sofia Galvão a distinção é virtuosa e tem lógica sendo o conceito de programa há muito conhecido no universo dos urbanistas mais do que isto entende que não custará muito a fazer a transição para a nova terminologia para todos os demais oradores o conceito de plano estava completamente arraizado na cultura jurídica devendo concluir-se nessa exata medida pela desnecessidade e pela nocividade dessa mutação terminológica quanto à terceira questão portanto a questão de saber se a passagem de planos especiais a programas especiais e a retirada de eficácia plurissubjetiva aos mesmos é ou não de saudar eu diria que com uma nuance ou outra muito bem localizada no contexto desta questão prevaleceu o acordo genérico entre os oradores resultou da exposição dos diversos intervenientes que o desenho da solução partiu de uma constatação fáctica a circunstância dos planos especiais exorbitarem um pouco na expressão do professor João Miranda ou exorbitarem muito na expressão da mestre Sofia Galvão o seu conteúdo e âmbito legalmente previsto e é neste quadro que se pretende dar um importante passo que em termos claros se traduz no seguinte só os planos de nível intermunicipal e municipal se devem relacionar diretamente com os particulares tendo sido salientada a própria democraticidade desta medida quanto à quarta questão recordo justifica-se ou não a existência de um plano diretor intermunicipal abrangendo dois ou mais municípios contíguos e dispensando a elaboração de planos diretores municipais substituindo-os em geral os oradores veem com bons olhos a solução em presença mas têm dúvidas também aqui acrescento eu bem fundadas quanto à sua operacionalidade dito de outro modo a solução legal é positiva mas a sua eficácia não está garantida longe disso sobretudo como afirmou o professor João Miranda no que diz respeito ao programa intermunicipal foi asseverado pela mestre Sofia Galvão que para salvar no fundo estes planos há que ter em conta a atribuição da eficácia plurissubjetiva e justamente esse efeito substitutivo ao nível dos planos diretores municipais no que diz respeito à última questão no fundo a questão de avaliar sobretudo a inconstitucionalidade ou não das sanções a que nos referimos no início da nossa exposição quanto a esta questão a discussão foi muito muito forte o que não é de estranhar porque nós hoje estamos habituados diariamente a todo momento a grandes discussões em torno da constituição portanto também aqui se encontra um novo foco de discussão em matéria constitucional para o desembargador Paulo Pereira Gouveia e para a mestre Sofia Galvão as medidas em apreço não sofrem no fundo qualquer desconformidade com a lei fundamental no artigo 45 número 5 terá sido levada a cabo uma ponderação de diversos interesses e valores constitucionalmente protegidos que não é censurável e no artigo 45 número 6 estaria prevista uma sanção mas uma sanção que não é constitucionalmente ilegítima por seu turno para o professor João Miranda para a doutora Isabel Matos e para o professor Jaime Val esta visão não é de acompanhar foi salientada por estes últimos a eventual perterição do princípio da autonomia local mas sobretudo a eventual violação do princípio da proporcionalidade por se afigurar uma solução excessiva desequilibrada face ao fim em vista concluíram que se a solução não for inconstitucional é pelo menos indesejada na minha perspetiva se por um lado percebo as razões pragmáticas salientadas pela mestre Sofia Galvão passo a citar se não for assim não temos planeamento territorial fim de citação impressiona-me o facto da sanção consagrada no artigo 46 número 5 a tal suspensão ao peleges atingir de modo muito claro a esfera jurídica dos cidadãos cidadãos que nada têm que ver com os eventuais atrasos da atuação das associações de municípios ou dos respectivos municípios ora esta dimensão da afetação subjetiva uma afetação que é uma afetação muito intensa pode de facto concorrer para um juízo de inconstitucionalidade da solução em presença e eram no fundo estas as breves notas que eu tinha para vos trazer pedindo desde já desculpa por ter que me ausentar no imediato mas razões académicas imperiosas assim o impõem muito boa noite e por último o doutor Jorge Sampaio que vai relatar esta última sessão enfim já é praticamente boa noite antes de mais eu faço meus os agradecimentos que foram já feitos até por uma questão de economia de tempo agradecer apenas aos que cá estiveram presentes e em especial aos resistentes que ainda se mantêm que ainda se mantêm cá mas também queria agradecer ao convite que me foi interessado pelo professor João Miranda e pelo professor doutor Váspera da Silva posto isto queria apenas dizer que eu não tive propriamente tendo sido o último relator tempo para sistematizar de uma forma coerente e mais sucinta as várias intervenções por isso vou apenas começar com uns breves aspectos que me pareceram ser mais ou menos genéricos e em que houve digamos unanimidade para depois passar em revista de uma forma rápida procurarei ser o mais rápido possível as várias intervenções sendo que me pareceu haver três ou quatro aspectos que foram salientados por todos uns em que praticamente todos estavam de acordo outros não tanto procurando fazer um ou outro comentário esse de minha autoria digamos assim em primeiro lugar de uma forma mais genérica pareceu-me que todos e até pelo pelo que foi aqui relatado pelos meus outros colegas sobre o resto da conferência que enfim é de saudar esta lei de bases tendo em conta o panorama atual em especial até da lei dos solos por outro lado sendo de saudar este projeto ou seja a nova lei de bases que aí vem houve uma crítica houve duas críticas que me pareceram mais ou menos também unânimes por um lado a lei pareceu ser algo desigual digamos assim é também um termo e um conceito que tem sido muito utilizado na atualidade não é igualdade ou falta dela mas há aqui alguma desigualdade nos vários aspectos tratados na lei de bases e a parte que coube estas últimas intervenções teve uma grande desigualdade digamos assim esse nível se a parte da gestão urbanística é curtíssima por outro lado a parte do regime económico e financeiro mais ou menos criticável a verdade é que teve algum desenvolvimento eu parece-me que estes aspectos enfim são mesmo muito genéricos mas relativamente a eles houve algum consenso eu gostaria eu gostaria de passar agora enfim às intervenções de cada um dos oradores procurando enfim salientar os aspectos mais importantes que foram tratados começando pela professora Fernanda Paula Oliveira ela começou por enfim considerar que é globalmente positiva o presente projeto fala-se enfim das ideias muitas delas são dela a ideia do urbanismo de contenção a necessidade de se apontar num maior sentido de reabilitação urbana há um reforço das orientações já existentes nos domínios da programação enfim o tratamento do estatuto da propriedade dos solos e depois continuou-se a intervenção desenvolvendo um pouco ou falando um pouco mais sobre a ideia da execução programada enfim que é uma ideia com grande importância algo que faltou inicialmente de acordo com ela nos planos municipais hoje enfim já é uma matéria que já vem tratada no regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial e a verdade é que esta falta até há bem pouco tempo trouxe alguma dispersão urbanística ela acabou por dizer que se é verdade que esta matéria é tratada a verdade é que também houve alguns aspectos relativos à execução programada que poderiam ter sido melhor tratados depois houve três aspectos enfim passando aqui alguns pontos que ela ainda acabou por referir mas avançando houve três aspectos que ela acabou por referir e aspectos que foram depois também tratados nas restantes intervenções o primeiro aspecto teve que ver com enfim o artigo 61 que fala da distinção entre reabilitação e regeneração e houve aqui alguma crítica da parte da professora Fernanda Paula Oliveira em relação ao conceito da regeneração e a verdade é que há aqui um conceito inovador ou seja houve aqui o legislador aqui de certa forma criou quase de forma doutrinária um conceito que não existia no ordenamento até agora ou melhor existia um conceito com outro nome que corresponde a esta regeneração nomeadamente a chamada reabilitação urbana eu até percebo relativamente a este aspecto a intenção do legislador porque é verdade que a ideia de reabilitação urbana parece estar muito virada para situações em que pura e simplesmente não é possível mexer digamos assim naquilo que está edificado e a verdade é que existem algumas situações em que por exemplo a demolição com uma reconstrução enfim de forma similar do edifício em causa pode trazer algumas mais valias eu presumo terá sido isto que tenha estado na base da ideia do legislador para criar esta distinção mas a verdade é que a ideia de reabilitação urbana já corresponde de certa forma a isto e este artigo acaba por ser confuso a esse nível e acaba também por depois não nos dar nenhuma orientação mais concreta enfim que possa orientar legislador no futuro na legislação de desenvolvimento que se percebeu que será importantíssima para se perceber um pouco melhor aquilo que aqui está em causa em segundo lugar houve um outro aspecto também falado nomeadamente relativo ao artigo 59 que tem que ver com a regularização das operações urbanísticas e legais no caso da professora Fernanda Paula Oliveira ela acabou por ela elogiou o regime e acha que é um regime que tem utilidade mas ainda assim considerou haver alguns aspectos a afinar neste regime nomeadamente enfim perceber um pouco melhor no que é que consistem estes conceitos de obra inacabada entre outros pontos que ameceriam algum tratamento autónomo digamos assim ou de forma que se possa perceber um pouco melhor o funcionamento deste artigo eu confesso que e já me cruzei com algumas situações práticas em que aquilo que esteve em causa foi precisamente esta situação de regularização de operações urbanísticas e legais e perceber como é que elas funcionam e a verdade é que não se percebe muito bem na atualidade como é que é possível regularizar uma situação ilegal deste género ou seja a intenção esse nível parece-me então boa a intenção do usador que é tentar criar um mecanismo que permita ultrapassar estas situações é verdade que isto em termos políticos enfim é uma opção e pode ser criticada porque no fundo parece estar a consagrar-se aqui uma discriminação digamos assim relativamente àqueles que não cumprem as normas urbanísticas ainda assim a verdade é que na prática há muitas situações que necessitam de um regime que permita ultrapassá-las e ele não existe até agora eu confesso que o artigo em si em causa o artigo 59 é um pouco confuso há aqui alguns aspectos que são até um pouco criticáveis que poderiam ser tratados de outra forma mas enfim a ideia eu percebo e até concordo com a ideia em si e acho que tem valia estas foram as ideias fundamentais da intervenção da professora Fernanda Paulo Oliveira e vou passar então para a intervenção do professor doutor Jorge Carvalho esta intervenção relativa ao regime económico financeiro enfim ele começou por fazer alguma crítica ao nosso sistema de ordenamento enfim eu vou procurar eu confesso que eu não tive tempo de fazer a organização das opiniões vou tentar então apenas frisar alguns aspectos nomeadamente relativos à parte da gestão urbanística em que houve na verdade mais discussão nomeadamente em relação ao artigo estas situações que acabamos de ver e a verdade é que vimos que se se percebe a intenção do legislador nomeadamente nos casos da diferenciação entre reabilitação e regeneração e até da criação de um regime excepcional para as situações de operações urbanistas e legais a verdade é que depois também as soluções em si são muito criticáveis e isso notou-se por exemplo o mestre António Eduardo Almeida o mestre André Fouque foram críticos relativamente a estas soluções que foram adotadas ainda que de outra forma se possa até perceber a intenção e a intenção até aqui faz algum sentido só para finalizar e tendo em conta que o tempo já está ultrapassado em muito há só um aspecto que foi omitido e que várias intervenções referiram e que me parece um aspecto importante que tem que ver com o aspecto das invalidades urbanísticas este é um ponto da matéria do urbanismo que tem sido corrigida digamos assim se é que isto é possível mas tem sido de certa forma corrigida pela doutrina e pela jurisprudência porque aquele regime que está consagrado em termos legais é um regime que enfim é brutalmente criticável não se percebe a razão da distinção que é feita relativamente ao regime geral consagrado no código do procedimento administrativo e tem sido a própria doutrina e jurisprudência a procurar de forma artificiosa até corrigir este sistema a verdade é que esta era uma excelente oportunidade para se procurar enfim consagrar aqui esse regime que é um regime que deve ser mais maleável digamos assim consagração de figuras de nulidades mistas etc e foi um ponto completamente esquecido pelo enfim pelo legislador no projeto que podia ter sido e da intenção posto isto e em função de ter também já ultrapassado muito o tempo também porque não consegui não tive tempo para fazer uma sistematização mais coerente digamos assim dos aspectos tocados nas várias intervenções dou também por fim da minha intervenção obrigado eu gostaria de agradecer o trabalho feito com os três relatores não é fácil em cima da hora estar a fazer um resumo sobre esta matéria mas eu diria que o trabalho deles vai ser muito útil a posteriori porque aquilo que lhes pedimos também era que passassem a escrito aquilo que correspondeu ao relato destas sessões e isso depois vai ser colocado à vossa disposição provavelmente no site do Instituto onde poderão ver estas conclusões e elas ficarão à vossa disposição portanto queria agradecer aos três pelo facto de terem assumido esta tarefa que não é nada fácil de uma forma tão correta e tão efetiva para o fornecimento dos nossos trabalhos e por último o Sr. Professor Paulo Correia vou ser muito rápido não é senão as pessoas que ainda aqui estão vão-se embora ficamos sozinhos mas queria começar por agradecer em nome do Sr. Secretário de Estado ao Sr. Professor Vasco Pereira Silva e ao Sr. João Miranda o convite e pedir desculpa em nome dele por não poder ter vindo encerrar este colóquio agradecer também o meu nome próprio da DGT agradecer aos relatores que fizeram um trabalho que é sempre muito ingrato e muito difícil sobretudo o Mestre Jorge Sampaio que não teve realmente tempo quer dizer acabou a sessão passamos à sessão de encerramento gostava de esclarecer que apesar das palavras muito amáveis do Sr. Vasco Pereira da Silva eu não sou aquela figura abstrata do legislador não sou eu envolveu muitas pessoas todo este processo é um processo complicadíssimo eu nunca tinha estado envolvido tão profundamente como estive neste processo da elaboração da lei de bases e que o Sr. Vasco Pereira Silva já relatou com algum pormenor não só em termos dos passos que deu-se mas também do tempo que demorou este tipo de encontros é muito útil ainda que já com a lei de bases aprovada na generalidade porque não só o debate das ideias mas as recomendações e as conclusões que daqui saem ainda vêm a tempo e ainda vão ser úteis para na discussão da especialidade se poderem introduzir alguns melhoramentos devo dizer que como a lei de bases em vigor também não havia regido na altura portanto ela foi debatida separadamente e uma das coisas que para mim ficou muito clara aqui hoje é que não há um entendimento comum sobre a extensão a profundidade a densificação daquilo que deve ser uma lei de bases ainda que tenha retido a ideia que me pareceu feliz de a lei de bases dever ser neste caso porque estamos a falar de solos e do sistema de planeamento uma espécie de mini-constituição para este domínio gostei dessa expressão mas tal como se muitas vezes se diz da constituição da república portuguesa há pessoas muito críticas e que dizem que a constituição devia ser muito mais curta porque isso tinha a vantagem lateral de haver muito menos leis inconstitucionais ou muito menos propostas de lei inconstitucionais mas que naturalmente nem toda a gente está de acordo para terminar queria só dar uma notícia que provavelmente as pessoas gostarão de saber e o que é que vai acontecer agora portanto pensa-se que seja possível concluir a discussão da especialidade num prazo relativamente curto quando sobretudo quando comparado com a lei de bases do ambiente que já vai em mais de 40 audições e portanto a ideia é não fazer tantas audições nesta lei de bases audições ao vivo o que permitiria lá para fevereiro ou março mais tardar aprovar a lei na especialidade já com os tais melhorias e paralelamente está-se a trabalhar e está em estado adiantado de elaboração a revisão a revisão do regite o regioé não vai ser provavelmente revisto vai ser alterado porque a opção dos sucessivos secretários de estado sempre foi a de não vamos mudar só por mudar portanto não estamos a fazer estas inovações legislativas só para sermos diferentes porque o governo muda mas sim para melhorar o que existe e portanto as alterações tirando na questão da lei de bases que agora é só uma para incluir os solos e não apenas o ordenamento do território mas no regite no regioé aquilo que se pretende é melhorar os regimes que conhecemos no caso do regite com revisão no caso do regé com alteração e ainda uma nova lei do cadastro portanto substituindo a de 95 e sendo uma lei muito mais ambiciosa do que era anteriormente no sentido de apoiar um sistema de informação do cadastro e da propriedade por sua vez tem que ser interoperável com o sistema de informação das finanças para apoio ao CIMI e com o sistema de registro perdial portanto das antigas conservatórias que funciona na órbita do Instituto de Registros e Notariado portanto estes três diplomas têm que estar prontos esta semana numa primeira versão pelo menos numa primeira versão completa digamos assim um outro uma outra iniciativa que não é provavelmente um diploma mas que é um plano setorial foi combinado que seria um plano setorial é o plano setorial de prevenção e minimização de riscos que permitirá dar um enquadramento completamente novo portanto de reforma profunda ao regime da Reserva Ecológica Nacional que no fundo procura casar duas coisas riscos e salvaguarda de recursos naturais desde logo o solo e portanto o plano setorial dos riscos também terá que estar pronto até ao Natal numa primeira versão também permitirá resolver isso naturalmente que em legislação complementar também se viu aqui enfim ficou muito claro a sua necessidade rever o decreto regulamentar dos conceitos urbanísticos no sentido de o computar com uma série de coisas que não estão lá e de clarificar outras questões mas que não têm um entendimento comum o regime da classificação e qualificação do solo que não se esgota no novo regite e um diploma que existe um diploma muito modesto velhinho de 1995 e que agora se pretende dar-lhe um novo folgo e um outro detalhe que é o das equipas e dos coordenadores de equipas autoras de agora já não é só planos programas e planos territoriais portanto tornar isso claro porque infelizmente temos muitos profissionais que fazem planos mas que não são profissionais de planeamento chegam lá por uma questão de proximidade e portanto no princípio do próximo ano teremos muitas novidades e certamente motivos para mais debates e mais aprofundamento seja de conceitos seja de formas de abordar estes temas muito obrigado agradeço ao Sr. Diretor-Geral e gostaria de terminar agradecendo a todos os presentes que estão aqui desde as nove e meia da manhã foi um dia longo um dia que eu julgo que foi bastante proveitoso e estão todos de parabéns e muito obrigado pela vossa presença obrigado